Antônio Romani lê dois sonetos do simbolista Cruz e Souza. Cárcere das almas. Ah, toda a alma num cárcere anda presa, Soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço, Olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, Quando a alma entre grilhões as liberdades sonha, E sonhando as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. Oh, almas presas, mudas e fechadas, Nas prisões colossais e abandonadas, Da dor no calabouço, atroz, funério, Nesses silêncios solitários graves Que chaveiro do céu possui as chaves Para abrir-vos as portas do mistério, Asas abertas. As asas da minha alma estão abertas. Podes te agasalhar no meu carinho, Abrigar-te de frios no meu ninho, Com as tuas asas trêmulas, incertas. Tua alma lembra vastidões desertas, Onde tudo é gelado e é só espinho, Mas na minha alma encontrarás o vinho E as graças todas do conforto certas. Vem, há em mim o eterno amor imenso, Que vai tudo florindo e fecundando E sobe aos céus como sagrado incenso. Eis a minha alma, as asas palpitando, Como a saudade de agitado lenço O segredo dos longes procurando. Eis a minha alma, asas palpitando,